Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal. Galera, vamos falar sobre os jovens que viajaram para Ijuí. Amanhã estarei lá, hein? Quero contar com vocês lá no 19 de outubro. Vamos falar mais sobre reforços, porque o Paulo Kalef deu uma boa entrevista no canal do Farid. Tem um jogador que sabia que precisava sair e muito mais para a gente conversar a partir de agora. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí, Premier League, NBA, campeonatos estaduais e muito mais para a gente se divertir nesse carnaval. Bom gente, primeiro vamos falar sobre os jovens. Renato levou a gurizada para Ijuí. Calma, não só jovens, é verdade. Mas estão em Ijuí, Rubens, Zinho, Ronald, jogadores da base do Grêmio que receberão uma oportunidade, pelo menos no banco de reservas. O time, em especial, não deve contar com esses jogadores. A estreia de Vina e também do lateral direito João Pedro devem acontecer nesta partida. Um deles como titular, no caso, o Meia Vina. Já João Pedro deve vir do banco de reservas, tendo em vista que Tassiano vai ganhar uma rodagem nesse primeiro momento. Até porque tem o clássico Grenal aí na frente. O Grêmio deve vir com titulares. Se o Fábio não tiver condições, pode ser que Tassiano seja o escolhido. Então, gurizada lá e a gente vai estar observando. Lembrando, o Adriel deve ser o titular do Grêmio nesta partida. É mais uma oportunidade para o goleiro tricolor que está aprovando com o Renato. O mesmo vale para o Gabriel Silva, que o Renato gosta bastante. Também está aprovando com o treinador. Bom, Paulo Kalefi deu uma entrevista no canal do Farid. Aliás, abraço, Farid. Como é que ele faz lá no canal dele aí, Farid? Reverência, reverência. Farid, quem foi? Meu colega lá na Rádio Grenal. Tempinho foi meu funcionário lá, né, Farid? Fui teu chefe. Brincadeira. Grande ídolo, Farid Germano Filho. Bom, mas o Paulo Kalefi deu uma boa entrevista no canal do Farid. Ele falou algumas coisas que eu quero repercutir com vocês a partir de agora. Primeiro, ele falou que Campas sabia que precisava sair. Paulo Kalefi disse que nunca houve problema em relação à saída do Campas. Não houve nenhum tipo de atrito, nem nada. E disse, inclusive, que o jogador estava ciente de que talvez fosse melhor mesmo sair nesse momento, procurar uma outra experiência. E o Kalefi revelou que não conhecia o Campas antes dele ser jogador do Grêmio. Diz que, talvez, mais experiente, jogando numa outra equipe, ele volte, vista a camisa do Grêmio, ou então o Grêmio consiga recuperar financeiramente parte daquilo que investiu no jogador. É uma oportunidade que o Campas está recebendo. Mas o que me chamou a atenção foi que, em dado momento, o Kalefi disse que o jogador sabia, né, que não tinha dado certo aqui. Precisava ter uma outra oportunidade, ter um outro momento em um outro lugar. Falou também sobre reforços. Falou claramente que o Grêmio tem problemas financeiros. Paulo Kalefi disse que a situação do Grêmio não é boa. É bem diferente daquilo que se imaginou quando esta direção assumiu. Ele relembrou a necessidade de alguns pagamentos, em especial do acordo que foi feito da premiação para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, da B para A. Disse que o Grêmio cumpriu isto, era um pagamento à vista, isto foi cumprido. Mas, obviamente, que isso prejudica financeiramente as condições do clube. Falou dos empréstimos, falou da questão que envolve o adiantamento de receitas de televisão, que haviam sido feitos pela gestão anterior. Mas disse que o Grêmio segue monitorando o mercado. E tem duas questões que me chamaram bastante atenção nas declarações do Paulo Kalefi. A primeira foi quando ele confirmou que o Grêmio monitora opções de ataque. Ele descartou o Everton Cebolinha, que a gente já havia descartado. Ele descartou o Lele aqui, falando que o Grêmio de fato fez um monitoramento desse jogador. Mas deixou claro aí que, neste momento, o Grêmio não vai contratar nenhum destes dois atletas. Mas falou que o Grêmio monitora atacantes e monitora outras posições. Ele foi perguntado pelo Farid sobre lateral direito. Até o Farid fez uma sugestão, sugeriu o GD Wilson para lateral direita. E o Paulo Kalefi falou o seguinte, primeiro que o Grêmio tem dois laterais. O Fábio e o João Pedro. O João Pedro, inclusive, que sequer estreou com a camisa do Grêmio. Mas ele confirma nas entrelinhas uma informação que eu tinha trazido aqui, de que o Grêmio vai monitorar ao longo do Campeonato Gaúcho diversas posições. Entre elas, a posição de lateral. Mesmo que o Grêmio tenha esses dois laterais, a equipe tricolor está monitorando os jogadores para essa função. Porque sabe que esta é uma posição extremamente importante. E é uma posição que o Grêmio não pode desconsiderar. Então, sim, neste momento o Grêmio tem o Fábio, tem o João Pedro que sequer estreou. E o Grêmio quer fazer uma observação, mas monitora jogadores para esta posição. Neste momento, o Kalefi disse que o Grêmio tem 12 reforços. 11 contratados e mais a renovação do Walter Kahneman. Então, tem essa questão importante aí, que ele considera que o Grêmio fez 12 contratações, que o Grêmio ainda está em ajuste, tendo em vista que são muitas novidades dentro do elenco gremista. Então, tudo isso está passando por um processo de monitoramento. Tem o Campeonato Gaúcho, que é um processo de avaliação. Os resultados são muito bons e estão ajudando, é verdade. Então, tem toda esta questão. Mas um atacante e lateral. Estas são funções mais monitoradas neste momento. Por fim, o Paulo Kalefi falou sobre o Michael. Ele falou que nada está alterado em relação à questão que envolve o Michael. Revelou que apenas uma quantia substancial, que o Grêmio não tem condições de pagar, talvez pudesse abrir uma negociação para, na metade do ano, o jogador ser contratado. A gente tem informação que o Al-Hilal prometeu ao Michael que, na metade do ano, o jogador será negociado. Mas tem uma frase do Paulo Kalefi que me chamou a atenção. O Farid perguntou se é impossível o Michael ser contratado. Ele disse assim, impossível é uma questão de opinião, ele disse. Claro, depois de quem contratou o Luiz Soares, o impossível é algo pouco tangível. Assim, algo que é difícil de mensurar. Obviamente que hoje, se o Grêmio tivesse que concorrer com um outro clube, dificilmente o Grêmio teria condições financeiras de contratar o Michael. Ele revelou também que foi apenas um encontro de amigos, como eu já trouxe aqui, o churrasco que aconteceu entre o Renato, o Celso Rigo e a direção do Grêmio. Falou que foram conversas de amenidade, que o assunto do Michael não foi tratado, nem o assunto de nenhum novo investimento por parte do empresário, que já é um grande investidor do Grêmio, investe parte do salário do Luiz Soares, deu garantias bancárias nas contratações de Carbajo e também Cristaldo. Então essas são questões importantes, são algumas coisas que a gente consegue pescar da entrevista que o Paulo Kalefi deu. Aliás, ele tem dado poucas entrevistas agora, então quando ele fala dá para pescar algumas coisas novas, algumas realidades, outras tendências do tricolor. Nos encontramos em Ijuí, neste sábado, para mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Um grande abraço, deixa o teu like, até a próxima. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.